...alimenta a fantasia deles, imitando Ogé e arremedando Egum. Dona Aziza Iakekere é uma pessoa queridíssima em Ponta de Areia. Ela é uma das que mais cantam e que tem a voz mais bonita de Ponta de Areia. Ainda não terminou a festa e o pessoal já pensa na próxima, que é a Festa das Águas, em fevereiro. Depois dessa, festa grande só adiabou lá em setembro. Quando termina a festa, o pessoal desce e vai cuidar da vida. É a época da colheta das frutas. Antigamente, Itaparica era o pomar de Salvador. Era quem abastecia Salvador de frutas. Agora, as árvores não são de propriedade do pessoal. Eles apenas alugam as árvores e vendem os frutos colhidos em Salvador. O pessoal não tem profissão. A maioria dos mais velhos, a partir de 30 anos para cima, são semianalfabetos e analfabetos. As gerações, as novas gerações, eles estão frequentando o ginásio aqui em Itaparica, têm saído para Salvador. A posição das pessoas no terreiro é independente da situação econômica aqui fora. Lá em cima, o que prevalece é a hierarquia, é a antiguidade de iniciação, é posto. Bom, eu comecei, na seita eu comecei tocando a gogú, sem saber, aprendendo, tomando esporro e tal, até que aconteceu, eu aprendi. Depois passei a tocar a cabaça. Na cabaça eu passei por tocar o amelê, que é o que eu mais sabia que eu tocava muito. Depois do meão. Aí passei por grande e me considerava como a laber da casa. Aí me deram posto de alaber comum. Só os ogés entram no lecém. Só os ogés têm o poder de lidar com os mortos. Os alabés somente tocam os atabaques. E os amunixãs dão proteção dentro do salão. O sonho de todo menino é chegar a ser ogés. Tô com dois.